Eu vou conversar com o seu Andrelino de Sá, ele que é morador aqui da 429. Ele tem umas críticas aí, algumas denúncias para fazer e é isso que nós vamos descobrir agora. Seu Andrelino, o que realmente aconteceu aí que o senhor estava me contando, o senhor estava operado e precisou pegar uma receita no hospital municipal, mas chegando lá, o que realmente aconteceu? Foi isso, eu cheguei lá, fiz a ficha, né, mando, e aí eu falei para a menina, eu quero, quero ser, fazer essa ficha porque eu preciso do remédio e preciso cedo, não preciso muito tarde, né. Aí ela põe eu ali e ficou toda a vida, eu envio enquanto eu falava para ela, eu estou precisando da ficha, senão eu não aguento mais, né. E foi esperando, foi esperando até 10 e 15. Eu cheguei lá, eu saí lá 7 e meia, saí de lá 10 e 15, né. Eu acho que ele não, ele tinha uma capacidade como a gente de 74 anos, né, dá um valor mais ou menos, assim, não é só atender os novos, não, né. E o senhor explicou a situação, que estava operado, que precisava pegar a receita? A pessoa mostrou o que estava acontecendo e ela só passava. Aí eu pedi ao guarda que visse minha ficha desse jeito que o guarda é meu conhecido. Ele foi lá e falou com ela, ela veio com a ficha. A ficha desse tamanho assim, foi passando, foi passando, a minha, a de baixo, né. Quer dizer que eu tinha feito a sexta linha, né, a sexta, né. E ela já estava, não sei quantas. Eu não contei, mas ela passou muito, né. Quer dizer que, eu não posso falar não, mas eu acho que nem é critério de gente, de ninguém, né. Eu já fui em todos os cantos, no banco, em tudo que eu vou, eu chego e tomo a frente. Ou você está na frente, está certo, mas você sai e lá não teve risco. E não existe alguma equipe que atende aqui na zona rural, atende aqui na propriedade do senhor? Como que é? Ou já atendeu, ou não atende mais? Como que está? Aquele da farmácia Santa Cruz, o filho dele, ele veio aqui, antes que eu cheguei, ele veio aqui, perguntou se precisava alguma coisa e tal, me deu pressão e foi embora. Aí, então, a filha daquele, Denise, ela ia para Cacoal, aí falou assim, Então, vocês vão para a quinta linha, mas quando você voltar, passa na casa, dentro dele, ele precisa dessa ficha e vocês passam lá. E eu esperei até de noite e não chegaram. Foi obrigado e eu ia para lá, né. O senhor acha que isso é um descaso com o senhor, que é praticamente um fundador de Presidente Médicos, morador há mais de 25 anos ali da cidade? Eu acho que é. Porque isso é uma coisa que era para ter uma pouca consideração, uma pouca consideração. Porque eu toda a vida trabalhei honestamente, só trabalho como todo mundo sabe, só trabalho para a cidade e não tenho fundamento para nada nessa cidade. Eu acho que é um descaso com o senhor.